João Pessoa precisa de Cícero, e eu preciso de Cícero na Prefeitura para fazer mais para o João Pessoa. Fundamental que a gente tenha num programa de governo, numa parceria Estado-Prefeitura, a ligação Interbairros, como essa que é a ligação da cidade universitária com o alto plano, de Mangabeira para o Valentina, ligações também do Gaiso para a Perimetral Sul da cidade. Daí uma sugestão também que eu soube que você já tem projeto, que é também ligar as três ruas dentro do bancário com a cidade universitária, criando uma outra alternativa que não a Sérgio Guerra. Chegou a hora de João Pessoa ter o prefeito e o governador trabalhando juntos. Só assim vamos poder realizar obras urbanas para a mobilidade humana. Cícero e João, Prefeitura e Estado, trabalhando em união, os dois do nosso lado. Com a união de João no governo e Cícero na Prefeitura, João Pessoa terá grandes obras de mobilidade. Novas ligações do Hospital Universitário ao alto plano Cabo Branco, do Valentina e de Mangabeira 5 até a PB 008, a solução definitiva para o final da Beira Rio e intervenções urgentes no acesso ao bairro das indústrias José Américo e Bancários. Eu quero, Cícero, junto com você, sermos os engenheiros da construção de uma nova João Pessoa. Prepararemos o futuro, o futuro, porque esse futuro não se cuida quando ele chega. Se prepara hoje. Cícero lidera todas as pesquisas. O Caboquinho, mais uma vez, é primeiro lugar na pesquisa do Ibope. Cá, tá em nome de Jesus!